Então você quer começar a ganhar dinheiro com a Bripe, mas ainda não sabe como? Se você está se sentindo perdido com essa plataforma, fica tranquilo, que nesse vídeo eu quero te apresentar um passo a passo simples, testado e comprovado para você gerar suas primeiras vendas como afiliado, trabalhando em parceria com a Bripe. Fala afiliado, beleza? Professor Bruno Marinho aqui falando para mais uma aula e nessa aula eu quero te apresentar tudo sobre a Bripe. Mas antes dessa aula começar, se você ainda não é inscrito aqui do meu canal, se inscreva-se para não perder nenhuma novidade e já chega deixando o seu like. É mesmo, é? Porque chegou a hora de você aprender tudo sobre a Bripe. A Bripe é uma plataforma de pagamentos. Na Bripe você poderá comercializar produtos físicos e produtos digitais. Como uma plataforma de pagamento, a Bripe faz o intercâmbio entre empresas, clientes e você afiliado. A Bripe você poderá comprar e comercializar produtos físicos e produtos digitais de uma maneira 100% segura, rápida e prática. Para você poder fazer o seu cadastro na Bripe é bem simples. Basta você clicar no link na descrição desse vídeo ou acessar o endereço bripe.com. Para você realizar o seu cadastro, basta você clicar no topo do site e cadastre-se. Você será redirecionado a uma página na qual você precisará preencher um simples formulário. Com seu nome completo, seu telefone, seu e-mail, seu CPF ou seu CNPJ, sua senha de preferência e escolher o seu perfil. Caso você queira trabalhar como afiliado, comercializando produtos físicos ou produtos digitais. Caso você seja um produtor de conteúdo, seja um conteúdo digital ou um comerciante que queira vender os seus produtos físicos. Ou se você é os dois que queira trabalhar tanto como produtor ou como afiliado. Depois que você preencher esse formulário, basta você realizar o seu cadastro clicando no botão cadastrar. Após preencher o formulário, você será redirecionado para o painel de controle da Bripe. O seu cadastro praticamente está pronto. Você pode visualizar aqui no painel de controle, à esquerda, o menu, com a possibilidade de falar com o gerente da Bripe, a loja, a seção de produtos, a seção de afiliados, relatórios, bancos virtuais, responsáveis, ferramentas, fretes, funcionários, saque, minhas premiações e o blog da Bripe. Se você quiser visualizar aqui os dados, medida de segurança, a Bripe tem essa opção de ocultar. Então olha só, você pode abrir os dados como ocultar. Bem simples, bem legal esse recurso da Bripe. Aqui no painel inicial, você vai poder visualizar as suas comissões, as métricas de vendas, a previsão de recebimento nos próximos 30 dias, o analítico de conversão de vendas nos últimos seis meses e vendas comparadas de um mês para o outro e as comissões comparadas de um mês para o outro. Então aqui você poderá visualizar todas as métricas do seu negócio. Agora que a gente já tem um cadastro na Bripe, o próximo passo e fundamental para você poder utilizar a Bripe é você finalizar o seu cadastro. Você vai precisar validar o seu cadastro com os seus documentos e principalmente preencher com a sua conta bancária para você receber as comissões na Bripe. Para isso, basta clicar aqui no botão cadastrar para você preencher todas essas informações. Você vai precisar preencher aqui como responsável da sua conta, seja você uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. No caso pessoa física, é necessário seu CPF, identidade, nome, nome da mãe, telefone e aqui também alguns documentos. Por exemplo, uma selfie, um documento de identificação, seja a sua CNH ou RG, frente e verso e os dados do seu endereço. A mesma coisa acontece aqui com pessoa jurídica. Então é fundamental que você realize esse preenchimento para você poder autentificar a sua conta e poder utilizar a Bripe com sucesso. Após preencher essas informações, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar autentificar junto com a equipe da Bripe. Esse processo geralmente demora até 72 horas para você ficar como responsável nessa sua conta da Bripe. E depois que você já tiver com a sua conta autorizada pela equipe da Bripe, tudo autentificado, você vai acessar aqui a seção Banco Virtual, Contas Bancárias. E aí você vai poder cadastrar uma conta bancária. Como eu estou aqui em uma conta de demonstração, eu não tenho um responsável cadastrado. Eu não enviei meus documentos aqui, é porque é uma conta de demonstração até para não ter problema com a minha conta principal que eu já utilizo aqui na Bripe. Então vai aparecer aqui você, como responsável, aí você pode selecionar um banco, a sua agência, sua conta e os tipos de conta. Então aqui você vai poder visualizar toda a sua movimentação financeira na Bripe. Então esses dois procedimentos são fundamentais para você poder utilizar a plataforma com sucesso. Uma vez que você finalizou esses dois procedimentos, bora agora conhecer a plataforma. Agora eu quero te apresentar os principais recursos da plataforma para você utilizar. Seja você que quer trabalhar como produtor, seja você que quer trabalhar como afiliado. Vale a pena lembrar lá no início da aula, eu comentei que a Bripe é uma plataforma de pagamento. Ela faz o intercâmbio entre produtores, clientes e você afiliado. Então são esses três tipos de público que a plataforma atende. Então quando você faz o cadastro na Bripe, você vai ter os recursos para produtores e os recursos para afiliado. E os recursos de compradores? Você deve estar se perguntando. Como você não comprou nada, eu não comprei nada aqui para gravar essa aula, porque eu não vou poder visualizar a tela para clientes. Nessa tela ele vai encontrar, caso ele tenha comprado um produto físico, o código de rastreio, caso ele tenha comprado um produto digital, ele vai acessar o produto digital. Então vai ter as informações que o cliente vai visualizar da sua compra. Fora que ele recebe também todas as informações por e-mail. Então aqui dentro da plataforma, você vai poder visualizar recursos para produtores, caso você queira disponibilizar na plataforma um produto físico ou um produto digital. E você afiliado que vai vender os produtos, vai se tornar um afiliado dos produtores que estão cadastrando produtos dentro da plataforma da Bripe. Então só dentro da plataforma, você vai encontrar esses dois recursos, recursos para produtores e recursos para afiliados. Então eu vou voltar aqui no meu dashboard para poder explicar para você cada um dos recursos, para que você possa conhecer a plataforma. Então aqui à esquerda, você vai encontrar o menu. Alguns recursos são para afiliados, outros recursos são exclusivamente para produtores. Então você vai ter aqui, por exemplo, o menu Fale com o Seu Gerente. Então hoje a Bripe, ela disponibiliza uma equipe exclusiva de gerentes para poder solucionar a sua necessidade, ajudar você a alavancar os seus resultados dentro da plataforma. Na minha opinião, esse é um dos diferenciais da Bripe perante outras plataformas que existem no mercado. Então, no caso, tem aqui um gerente para poder esclarecer as suas dúvidas e ajudar você a alavancar os seus resultados. Aí tem aqui no menu a loja. O que é essa loja? Aqui você vai poder visualizar os produtos cadastrados pelos produtores na Bripe. Então você vai poder visualizar os produtos que estão disponíveis dentro da plataforma. Lógico, tem a possibilidade do produtor ocultar o produto dentro da plataforma, caso ele não queira que apareça aqui na loja pública. Então aqui na loja você poderá visualizar todos os produtos. Olha só que legal. Então aqui na loja você poderá encontrar os produtos que estão sendo mais vendidos e também os produtos cadastrados recentes. E você pode filtrar aqui o por nome do produto, a categoria do produto, as tags e ordenar por maior potência, menor potência ou dados de cadastro. O que é essa maior potência ou menor potência? Hoje a Bripe tem uma classificação dos produtos que tem mais giro de mercado na plataforma. Os mais vendidos dentro da Bripe é classificado por watts. Você pode reparar aqui na minha tela, tem aqui 150 watts, 148 watts, 94 watts, 89 watts. É a potência do produto dentro da plataforma. Essa potência é representada pelo giro que esse produto tem na plataforma. O quanto que ele está sendo comercializado. Por exemplo, esse aqui para o primeiro produto, método online milionário. Esse produto está entre os mais vendidos. Então ele tem a maior potência da plataforma. Tem 150 watts. Esse aqui já o mundo digital tem 89 watts. Então essa potência é para representar o giro de mercado que esse produto tem. Então você poderá aqui na Bripe encontrar centenas de produtos para você poder se afiliar. E aqui você tem dois tipos de produtos para você se afiliar. Aqueles que possuem afiliação aberta, que você pode se afiliar em menos de um clique. E aqueles que possuem afiliação fechada, que no caso você vai precisar da aprovação do produtor digital para se tornar afiliado. Então aqui na loja, nesse recurso aqui do menu loja, você vai poder se afiliar a diversos produtos. Vou pegar aqui um exemplo aqui, método score out. Então eu vou clicar aqui em mais informações, ok? Então eu posso aqui no produto visualizar todas as informações. A descrição, os afiliados, planos de ganhos, ok? Aqui o quanto que eu ganho por indicação por venda. O preço do produto. A página de vendas do produto. A imagem. Então eu quero divulgar isso. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em promover esse produto. Eu vou clicar, vou selecionar aqui o responsável. No caso, qual o responsável que vai trabalhar com essa afiliação. Como tem aqui no meu cadastro da minha empresa, eu vou clicar aqui em enviar solicitação. Pronto. Solicitação aprovada. Você já pode promover esse produto. Então eu vou ser redirecionado já para a página de links do produto. Agora é só pegar o meu link de afiliado. Então você pode perceber que já atualizou aqui e aparece. Você já promove esse produto. Eu vou vir aqui em meus links de afiliado. E tem os links de afiliado aqui do produto. O caso é esse link aqui que você vai indicar para outras pessoas, tá? Toda vez que alguém faz a compra por meio deste link seu exclusivo, que é um link só seu, você vai receber a sua comissão dentro da Bribe, ok? Então é bem simples para você trabalhar. Então está aqui o meu link de afiliado. Eu posso copiar e iniciar as minhas estratégias de divulgação. Se é com tráfego orgânico ou com tráfego pago. Então toda vez que o cliente realizar a compra, eu vou receber a minha comissão. Que no caso é aqui R$ 77,94 por venda. E aí a Bribe tem um tempo para te pagar a comissão, que geralmente é de 30 dias. Porque é o tempo que o cliente pode reclamar sobre o produto, tiver algum tipo de problema. É a garantia que geralmente todas as plataformas trabalham. Depois desses dias você recebe a sua comissão. E você pode sacar aí por Pix ou por transferência bancária da sua conta que você cadastrou no seu banco virtual. Então aqui na loja você poderá encontrar centenas de produtos para você trabalhar como afiliado. Então eu posso revender aqui tanto produtos físicos e produtos digitais na Bribe sem precisar ter o estoque. Apenas com o meu link exclusivo de divulgação. E todos esses produtos que você divulga como afiliado, você pode encontrar os links aqui na seção de produtos. Aqui na seção de produtos, você tem três possibilidades. Cadastrar um novo produto, caso você queira trabalhar como produtor. Que não é o nosso caso aqui nessa aula. Vou abordar apenas aqui a possibilidade de se tornar afiliado. Vou gravar novas aulas sobre como cadastrar um produto, como vender produtos físicos e produtos digitais na internet. E aqui você vai poder visualizar todos os seus produtos, tanto os que você tem cadastrado. Aqui eu tenho dois produtos cadastrados, produtos físicos. Os produtos que eu promovo. E nessa aba, os produtos que você promove é todos os produtos que você é afiliado da plataforma da Bribe. Aqui você poderá visualizar a foto do produto, o nome, o tipo de comissão, a data que você se tornou afiliado, as suas vendas e a ação. Então, você pode cancelar a sua afiliação ou ver detalhes. Então, por exemplo, a Mora Caps. Então, eu quero ver os detalhes, pegar os meus links de afiliado. Então, eu vou clicar aqui em ver detalhes. Aí tem as informações do produto que eu sou afiliado. Aí eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou abaixar aqui. Vou clicar no link de afiliado. Tem aqui o meu link exclusivo de divulgação. Então, é nessa seção de produtos que você poderá visualizar os seus produtos que você tem cadastrado como produtor e os produtos que você trabalha como afiliado. A próxima seção é a seção de afiliados. Nessa seção de afiliados, você poderá visualizar três recursos. As solicitações enviadas, solicitação recebida e a importação de afiliados. O primeiro recurso é exclusivo para afiliados na plataforma. São solicitações enviadas. No caso, todas as solicitações que você enviou dentro da plataforma para se tornar afiliado. Então, aqui você vai poder visualizar as solicitações que foram aprovadas, que estão pendentes ou que foram reprovadas para o produtor. Quando está escrito reprovada, é no caso que o produtor não permitiu que você se torne um afiliado. Então, aqui você vai poder visualizar todos os status das suas afiliações. As solicitações recebidas e importação de afiliados já são recursos exclusivos para produtores. No caso, solicitação recebida foram os afiliados que solicitaram se tornar afiliado do produto que você tem cadastrado dentro da plataforma. A importação de afiliados, no caso, você vai importar os e-mails de afiliados, convidando eles para se tornar afiliado do produto que você tem cadastrado na plataforma. Então, essa aqui é a sessão de afiliados. Agora, sessão de relatórios. Tem inúmeros relatórios aqui dentro da Braip, relatórios completos para você que vai trabalhar como afiliado ou você que vai trabalhar como produtor. A maioria aqui dos relatórios são relatórios para produtores. Então, eu vou apresentar aqui os mais importantes para você que vai trabalhar como afiliado, que é o relatório de vendas. No caso, você vai poder visualizar todas as vendas que você fez na plataforma e poder filtrar por forma de pagamento, status, nome de comprador, CPS, NPJ e data do pedido. Aí, os próximos relatórios, no caso, abandono, é um relatório exclusivo para produtores. No caso, você vai ter os dados das pessoas que abandonaram o carrinho, que não finalizaram a compra. A mesma coisa com e-mail enviados. Desempenho de afiliados, que é para produtores também, que vão poder visualizar o desempenho dos afiliados que estão promovendo o produto. Indicadores, o produto também é para produtores. As assinaturas, caso tenha um produto recorrente, também é para produtores. Indicadores de produtos, motivos de recusa. Agora, a origem das vendas já serve para você que vai trabalhar como afiliado. Você vai poder visualizar uma origem da sua venda. Então, você pode, inclusive, realizar a busca por parâmetro, por valor, por produto, data de pagamento. Então, aqui você pode traquear todas as suas campanhas. Você pode mensurar aqui as suas divulgações, como você trabalha o parâmetro UTM, Source ou CRC. Então, vale a pena. Métricas dos produtos, também já é um relatório para produtores. E estornos também, no caso, os estornos foram feitos das compras dos clientes. Também é um relatório para produtores. Então, para você que vai atuar como afiliado, o relatório mais importante é o relatório de vendas, que você vai ter que acessar, geralmente, para poder ver o desempenho. A mesma coisa acontece aqui no dashboard, dentro da Bripe, que você vai poder visualizar todo o seu desempenho no dashboard da Bripe. Então, esses são os relatórios que são fundamentais para você trabalhar como afiliado. Prometo gravar depois, quando eu for desenvolver uma aula, para produtores, explicando os recursos para produtores e como cadastrar um produto. Agora, o próximo recurso aqui dentro da plataforma é o recurso de ferramentas. Aqui você vai encontrar algumas ferramentas para produtores, que no caso é o API, o Postback, o Bripe Booster, as integrações e o SMS. Para você, afiliado, quais são os recursos aqui que são importantes? No caso, o recurso de gerador de URL. Lembra que a gente falou do relatório de origem? Para você poder identificar a origem, o que é esse relatório de origem? Por exemplo, aqui você pode criar com o seu link de afiliado uma origem específica na divulgação que você está trabalhando. Então, você pode criar aqui, por exemplo, uma origem para as suas divulgações do Facebook, para o seu blog, para o seu canal no YouTube. E para que serve isso? Para você poder identificar qual é o canal que está tendo mais vendas. Então, você vai colocar aqui o seu link de afiliado, o CRC, você vai colocar o nome, o source, a fonte, você vai colocar aqui o YouTube, o nome da campanha, o nome do conteúdo e você vai gerar uma URL. Então, essa é uma ferramenta indispensável para você que está iniciando no mercado de afiliado para você poder identificar as suas vendas. E o último recurso aqui na sessão de ferramentas que é fundamental é o Pixel, que você poderá adicionar um Pixel na sua campanha de divulgação. Você que vai trabalhar com o Trafo Pab, você pode aqui configurar o seu Pixel do Facebook, do Google Analytics, do Google Ads, do Tabula, do Bing, entre outras plataformas. Então, quando você for criar uma campanha, você pode estar configurando aqui o Pixel. Ok? Então, esse é o último recurso aqui, que é interessante para você que é afiliado, que atuar dentro da Bripe. Ok? Então, aqui é o recurso gerador de URL e o recurso de Pixel. Aí tem outros recursos aqui, que no caso é o frete, que é o recurso para produtores, que você pode configurar o frete para determinadas regiões do Brasil. Os funcionários, você pode criar aí um acesso específico para os funcionários com privilégios específicos na sua conta. Aí tem o SAC, no caso, para entrar em contato com a Bripe. E as premiações que a Bripe tem para afiliados e produtores. Então, esses são os principais recursos hoje para trabalhar na Bripe. O que você precisa saber agora para poder iniciar? Beleza! Você conheceu todos os recursos, foram mais de 10 minutos, só te explicando o Beabá, né? É fundamental para você poder trabalhar. O meu objetivo aqui é poder trazer o melhor conteúdo para você. É servir como um guia, um manual de ajuda para você já ficar orientado a utilizar a plataforma. O que você precisa saber agora é entrar na loja e pegar os seus links de afiliados e criar as suas campanhas, ok? O meu conselho agora para você iniciar agora, que você já conhece a plataforma, é você se afiliar a produtos físicos e produtos digitais aqui na Bripe. Eu, pessoalmente, prefiro trabalhar com produtos físicos do que produtos digitais. Porque, na minha opinião, é muito mais fácil você vender um produto físico do que um produto digital. Prodigital tem muito mais objeção na hora do cliente comprar do que um produto físico. No caso, por exemplo, um ácido hialurônico é muito mais fácil de vender do que um curso sobre ganhar dinheiro online. Então, eu recomendo você se afiliar a produtos que pagam mais de R$100,00 de comissão. Produtos que tenham um bom marketing, que tenham uma boa fase de vendas, que tenham uma boa reputação no mercado, ok? Depois que você se afiliar aos produtos dentro da Bripe, eu recomendo você se afiliar a mais de 5 produtos para você poder trabalhar, é você criar uma estratégia de divulgação. O que você precisa saber, você que está iniciando no mercado de afiliados, é que não tem como você vender algo na internet se você não tem uma demanda, se você não tem um tráfego. Então, qual que é a sua missão como afiliado? É gerar tráfego de visitas. E você pode gerar de maneira orgânica ou de maneira paga. O que é o tráfego orgânico? O tráfego orgânico, no caso, são aquelas visitas que você vai enviar pelo seu link de afiliado de forma espontânea. Pode ser aí o seu perfil do Facebook, seu perfil do Instagram, um canal no YouTube, pode ser um blog, um mini site. Então, tudo isso é considerado tráfego orgânico. Inclusive, se você quer trabalhar com tráfego orgânico, eu recomendo que você acesse a playlist que vai estar aqui na descrição desse vídeo, aonde eu compartilho uma série de dicas para você trabalhar sem precisar investir em anúncios. Agora, caso você já tenha condição de investir em anúncios, eu vou também deixar na descrição desse vídeo uma playlist exclusiva para você trabalhar com tráfego pago. Na minha opinião, é a forma mais fácil de vender esses produtos através do Google Ads com baixo investimento. Inclusive, eu tenho uma aula explicando passo a passo como que você pode vender apenas investindo 20 reais por dia. Agora, basta você escolher a sua estratégia. Eu deixei tudo prontinho para você na descrição desse vídeo. Seja você que está sem grana e quer trabalhar com tráfego orgânico, seja você que tem uma condição para poder investir em anúncios e quer começar com tráfego pago. Eu, por mim, gravaria uma aula de mais de 4 horas aqui explicando cada uma dessas estratégias. Mas eu sei que a maioria das pessoas não tem tempo, é a correria do dia a dia. Meu intuito aqui foi realmente passar uma visão geral do que é e como funciona a Bribe, como você pode se tornar afiliado e ganhar dinheiro. Então, agora basta você acessar os links na descrição e maratonar todas as estratégias de tráfego orgânico ou de tráfego pago para você atuar profissionalmente nesse mercado. Ainda vou trazer novos vídeos da Bribe com estratégias específicas para os produtos que estão disponíveis aqui na plataforma. E por isso que é importante você se inscrever no meu canal e ativar o sininho para você receber todas as novidades. Então, basta agora você realizar o seu cadastro na Bribe, seguir esse passo a passo e maratonar as playlists que eu deixei na descrição do vídeo para você começar a ganhar dinheiro ainda hoje com essa plataforma. Eu adoro a Bribe. A Bribe tem mudado a vida de milhares de pessoas no Brasil e poderá mudar a sua. Só você realizar o cadastro e começar suas divulgações e começar a ganhar dinheiro a partir de sua casa trabalhando como afiliado ou quem sabe como um produtor digital. E aí, meu amigo, minha amiga, conseguiu entender um pouquinho mais sobre a Bribe? Agora, basta você realizar o seu cadastro e aplicar as dicas que eu compartilhei aqui nessa aula. E você que chegou aqui no final dessa aula, eu quero aproveitar e compartilhar um super presente com você. Um presente para você que enxergou todas as possibilidades e todas as oportunidades que o mercado digital pode ter para a sua vida e principalmente para a sua carreira profissional. Eu quero fazer o convite para você realizar o seu cadastro gratuito na minha área de membros. Uma área de membros com um conteúdo de extrema qualidade para você se profissionalizar nesse mercado. Para você realizar o cadastro é bem simples. Basta acessar o endereço euqueroserafiliado.com.br Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o conteúdo que eu compartilho lá. E lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva para você não perder nenhuma aula como essa. E deixa aí o seu like para fortalecer o meu trabalho. E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até mais!